Olha, sinal de alerta na cidade de Giparaná, região central do estado. O Rio Machado já passa dos 10 metros. Acompanhe. A Defesa Civil de Giparaná emitiu alerta laranja para nove enchente na cidade. Isso porque o Rio Machado, o maior da região, passou dos 10 metros. Cerca de 2 mil imóveis estão localizados perto das áreas de alagamento, sendo que pelo menos 600 famílias podem ser atingidas diretamente. Ainda segundo a Defesa Civil do município, caso chegue a 11 metros, o alerta emitido vai passar de laranja para o vermelho. As Secretarias Municipais de Planejamento e Assistência Social e Família já estão acompanhando a situação das dezenas de famílias em área de risco. O município de Giparaná também disponibilizou um número de disque enchente, onde as pessoas podem pedir ajuda. O telefone é 69-99-44-5433. Os moradores também podem acionar o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193. evoor offscになar o Corpo de Bombeiros, até o início do curso de um 2005.